Uma pessoa que não sabe nada de segunda voz, ela consegue aprender e ficar bom? Sim, ela consegue, eu vou te provar nesse vídeo aqui. Você não vai nem acreditar nesse antes e depois do meu aluno Marco, veja aí ó. Eu sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida se eu falhar a minha vida se eu falhar a minha vida, se o amor que morreu dentro dela ainda eu periferi em mim. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Muito massa né? Então agora eu vou deixar aqui um trecho de uma live que ele fez comigo, onde ele mesmo conta o seu nível de segunda voz. Então assista até o final pra você também assistir a música completa aí. toda a vida tentei, achava que sabia escutava uma musiquinha tentava colocar uma voz fazendo uma segunda massa quando você ia ouvir nossa que tragédia você mandou um vídeo pra gente fazer um ano depois foi tem uma menina filha da minha prima, ela canta de primeira voz lá em Goiânia, chama Bárbara Castilho e um dia num evento em 2017 lá na casa dela começaram, a gente começou a tocar um violão lá e o pessoal foi e gravou, aí eu tô cantando se eu não me engano, acho que é Evidências, cara caraca páginas de amigos páginas de amigos isso mesmo, eu vi o vídeo lá eu vou fazer o antes e depois, hein caraca vergonha, viu que tristeza aquilo lá e naquilo lá dá pra ver nitidamente que eu não sabia nada de segunda voz, nada, nada, nada mas aí essas viva as redes sociais, né cara que um dia passando aqui vejo lá participe da semana construindo segundeiros de verdade eu falei, cara vou entrar nessa lei como se diz, é totalmente de grátis vamos lá e cara vou te falar que foi assim pra eu realizar meu sonho não tinha caminho melhor já falei algumas vezes aí tenho uma gratidão enorme primeiramente a Deus né e deixou a gente aprender e a você aí principalmente pela sua paciência não é fácil não paciência aqui tem demais tem demais que bom é necessário ela jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender encarar numa boa como se o meu coração fosse feito de aço pediu pra esquecer os beijos e abraços e pra machucar ainda brincou comigo disse em poucas palavras por favor entenda o seu nome vai ficar na minha agenda na página de amigos como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim em mim não sei o que eu posso ser amigo não sei o que eu posso ser amigo não sei o que eu posso ser amigo tchau